Gostosa! Mulher tá acompanhada, é o cara? É mesmo, é! Será que você me deu uma boa ideia? Caminha 51, uma boa ideia. Pra pintar a sua casa na cor que você queria, antes você apertava esta bisneguinha aqui. Agora, você aperta aquela bisneguinha ali. Você despeja a cor na base branca, nem mais nem menos. Depois você pega um pauzinho, uma chave de fenda, qualquer coisa. E mistura bem. Agora, se a tinta acabar, você faz tudo de novo. Mas tem que fazer igualzinho, viu? A tecnologia das cores em suas mãos. Conheça a Coral Color Service nas melhores lojas. Caldo de bacon, que bela ideia. Uma carne assada, hum! Farofinha com gostinho especial de bacon, já imaginou? Feijão com bacon, agora ficou mais simples. O melhor do bacon, agora em cubinhos. Experimente o segretinho que faltava. Knorr. Novo caldo de bacon. Knorr é melhor. Mas não são de aço inox, meu bem. Ah, mas são ótimas. Sim, mas isso aí arranha, não tem brilho, eu não quero. E essa aqui, olha. Isso tem cara de panela e pode quebrar, meu bem. Ah, e essa outra? Amassa, meu bem, eu quero panelas de aço inox. É o que tá todo mundo usando na Europa, bem. Eu sou cara. Mas durou mais de 25 anos. Tá bem, tá bem, você venceu. Ela quer uma panela de aço inox Tramontina. Ai, meu bem, são perfeitas. A nossa cozinha, ai, brincadeira. Panela de aço inox Tramontina. Única com fundo triplo e 25 anos de garantia. Vem aí, grandes sucessos do cinema. Filmes especialmente selecionados que você vai ver na penúltima quinta-feira de todo mês. Super Sessão Filco. Estreia dia 22 de outubro. . 15 anos sem o rei do hog Blood Rockin' Tonight, volume 2 Com o melhor de Elvis Presley Blood Rockin' Tonight, volume 2 Um lançamento PNG Ariola Discoban Em LP, CD e cassete Carolina já fez três comerciais de shampoo Todos eles nós testamos e são muito bons Mas o segredo deste cabelinho está na lua É PILOMAX, um calendário personalizado Que indica o dia exato para você cortar o cabelo De acordo com as fases da lua O corte na data favorável ativa a raiz Cessa a queda, dá força e beleza aos seus cabelos Envie cheque ao Vale Postal E a data de seu nascimento para PILOMAX E receba o seu calendário com as 12 datas PILOMAX acaba em toda a vida Especial Cristóvão Colombo Ofrecimento Relógios Dumont O primeiro a cada segundo Verdugão, qualidade que se prova E Homo Ultra, que remove até manchas de gordura Mundial de Fórmula Indy Grande prêmio de Laguna Seca na Califórnia É só emoção Seis minutos na briga pelo título Bob Hingham, Michael Andretti e Aloncer Junior Quem vai ser o campeão da temporada? Mundial de Fórmula Indy Última prova do ano Ao vivo dos Estados Unidos Exclusivo com Luciano Duvalli Dia 18, 5 da tarde No Show de Esporte Fórmula Indy Oferecimento Cobrança BCN A maneira mais rápida e segura de receber dinheiro Ferdigão, qualidade que se prova Samoa, pra quem tem mais o que fazer Novo Ford F1000 Uma nova geração de picapes Rayovac Alcalina Alcalina de longa vida Turbogás, Copap Conforto nas retas, segurança nas curvas Fique Multibarba A maneira mais perfeita, higiênica e econômica De se fazer a barba E American Airlines, Miami e Nova York Não stop diariamente